Então, andada flique, duplo twist, perfeita chegada, muito alto, linda acrobacia, duplo twist grupado para frente, dupla pirueta e meia, seguido de dupla pirueta, muito boa sequência também. Observem que o Diego já chega com o corpo totalmente esticado e firme. Fez uma sequência de quatro exercícios, quatro mortais seguidos, é bem difícil fazer assim, com o domínio, chegando bem. Exercício de flexibilidade. Andada, pirueta e meia, dupla pirueta. Olha a ligação, como ele faz, firme. Se prepara para a sequência final. Andada flique. Fiz tripa, pirueta. Teve uma falha na chegada. O Diego está se recuperando, voltou. Muito bem, muito obrigado. E aí